do primeiro diálogo tradicionalmente publicado de Platão, que está no volume primeiro das obras completas de Platão, aqui da Escola Clássica, e que todos aqueles que compraram o curso completo receberam. É o diálogo Eutifron. Falando um pouco sobre esta edição, ela consta do texto grego de Platão, assim como publicado na edição bilíngue, feita no século XIX pelos irmãos Dido. A tradução não foi feita por eles, nem amando deles, e sim é a tradução latina mais tradicional também, que nós temos que é a tradução renascentista de Marcílio Fitino, da Academia de Florença, que tem um latim muitíssimo bonito, ao mesmo tempo que busca a todo momento ser o mais fiel possível ao texto grego.